Eu não sei no que eu me entonei. Eu vim aqui com a intenção de aparecer um córtico, por causa do livro que lê para agora, em dossiê de livros. Porém, não acho que esteja parecendo muito o córtico, apesar de... do preto. Mas, como eu achei que ficou legal, eu vou fazer o vídeo desse jeito. Perdoem o barulho do ventilador, mas é que estava sendo um calor enorme em São Paulo e simplesmente não irei sobreviver usando esta saqueta sem esse ventinho bom. Mas, vamos logo ao que interessa, o livro Mentes Sombrias. É um livro policial de Sérgio Pereira Couto. Mentes Sombrias é uma continuação de Mentes Criminosas, que era um antigo livro que se chamava Infraestrutura Criminal. Mudou de nome por causa da mudança de editora. Eu comprei o livro sem saber que era uma continuação, mas eu não tive problema nenhum quanto à leitura. A história se passa na pequena cidade de Little Rock, nos Estados Unidos, onde duas garotas são assassinadas. Só agora que eu percebi que assim parece o símbolo de paz e amor. Mas, não teve paz nem amor em dois assassinatos de duas jovens. O detetive encarregado é o Tony Dasker, que é brasileiro, mas reside nessa cidade aí. Ele vai investigando e descobre que as coisas pertenciam a uma rede gótica. Por isso, as roupas pretas, invasorzinho, porque o cara que fez invasorzinho tem muitos fãs na Cóticos. Mas, enfim. Então, ele continua investigando e descobre que alguma coisa está errada nessa rede. E também, na casa noturna, Madame Litt, onde várias tribos, ou seja, não só Cóticos, mas ermos, roqueiros, se reúnem lá para tomar uma cerveza e tal. Ele terá ajuda nessa investigação de seu melhor amigo que trabalha na palística, na polícia, Paul Weasley, que inclusive estava membro da rede gótica, que se chama Presas Noturnas. E também de um novo companheiro chamado Rod, que é psicólogo e também escritor e que foi designado para ajudar Tony, já que ele tem uns problemas pessoais. E as histórias começam bem monas, sabe? Coisas assassinadas e tal. Mas, com o passar do tempo, com esse negócio de Cótico, Rock, a cidade de Little Rock, os poderosos, os que estão aí na cidade, assassinados. O criador dessa rede, que é muito misterioso, com alguns títulos até como um deus. E o assassino frio, que é contratado por esse cara, que é o Leme. E a ajuda que Tony recebe de Cecília, que é filha do dono da Casa Noturna, e também de Maia, que é uma ex-membro da rede de empresas noturnas. E vai ficando interessante. É. Porque a história não é complexa. O livro é muito curto, mas as poucas páginas valem a pena. Porque a coisa é muito alucinante, é cheia de delarina e tal. Muito recomendado. E tem ainda momentos para o humor. É. Humor. Que nem o Alan Copen. Que se que... Quem é Alan Copen vai entender o que eu acabei de dizer? E outra coisa interessante, é que cada capítulo tem uma introdução de alguma parte de uma música de rock ou algo assim. Agora falando do seu autor. Sérgio Pereira Couto é português e também brasileiro. Ele já trabalha... Ele é retador da revista História Oculta. Ele já tem artigos na Planeta e Galileu. E já trabalhou na Discovery Magazine. Ele é especialista em esoterismo, história oculta e sociedades secretas. Além de jornalista e repórter e, claro, escritor. Ele também se apareceu no Pokémon do Zo, Soales. Pela viseira para atingir os seus olhos. Ou então, juntamente nas juntas, né? Onde pegam aqui... Exatamente. As partes mais desvanecidas. Sociedades secretas. Quais são as sociedades secretas mais conhecidas e hoje nem tão secretas? Bom, a mais famosa delas que todo mundo deve conhecer é a maçonaria. Que também já não é tão secreta. Que já não é tão secreta. A gente até brinca dizendo que ela está mais para a sociedade discreta do que para a secreta mesmo, né? Porque todo mundo já a conhece. A Rosa Cruz, que faz muito alarde, né? Inclusive chama as pessoas para participarem de seus rituais, etc, etc, etc. Nós temos aí Templários e Illuminati. Ah, isso não é ficção do Dan Brown? Não, não é ficção do Dan Brown. E promove o Clube da Leitura Policial, que é um evento do que ocorre no Sobem Pátio Paulista, onde fãs desse gênero e autores se reúnem e discutem curiosidades, histórias, quadrinhos, cerrados inéditos e até fazem palestras. Ou seja, o cara está na ativa. E, apesar de ter alguns títulos bem famosos de ficção, incluindo Mentes Sombrias, ele se destaca mesmo pelos livros, os de histórias sobre sociedades ocultas e tal. Ele é o autor, por exemplo, de Almanac das Guerras. Mas, voltando ao livro Mentes Sombrias, que tem uma capa bem legal, por sinal, eu daria nota 7. É, 7 porque não marcou minha vida, mas foi um bom passatempo e eu agradeço muito, pois foi um tempo de leitura muito bem gasto. E está baratinho. Eu vi recentemente que o preço mais barato estava de R$16,50 no Submarino. Portanto, se você tem algum amigo e queira presentear ele com algum livro barato, está aí. E eu vou ficar aqui. Fui. 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 Fui.